Há muito tempo que eu saí de casa Há muito tempo que eu estou na estrada Há muito tempo que eu estou na vida Foi assim que eu quis, assim eu sou feliz Principalmente por poder voltar A todos os lugares onde lá cheguei Pois lá deixei um prato de comida Um abraço amigo, um canto pra dormir e sonhar Pois aprendi que se depende sempre De tanta, muita, diferente gente Toda pessoa sempre é as marcas Das lições diárias de outras tantas pessoas É tão bonito quando a gente sente Que a gente é tanta gente por onde quer que a gente vá É tão bonito quando a gente sente Que nunca está sozinho por mais que pense estar É tão bonito quando a gente pisa fim Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos É tão bonito quando a gente vai lidar Nos caminhos hoje parte Bem mais forte o coração O coração O coração Legenda Adriana Zanotto